Nós temos o Código Nacional de Trânsito, temos as leis, temos multas a pagar caso a gente cometa alguma infração. Mas infelizmente, a grande maioria não está nem aí. Se tem um agente público que ainda dá jeito, que ainda causa temor, são os agentes de trânsito. A gente sabe que uma canetada deles dói muito no bolso, mas também o trabalho que eles fazem pode salvar vidas. Esse trabalho pode salvar pessoas nesse trânsito cada vez mais selvagem. Por isso, eu vou conhecer um pouco mais do trabalho deles. Mas vou descobrir o que exatamente é organizado, o que é pensado antes deles saírem às ruas aqui de Goiânia. É complicado esse trabalho? Já que eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta é você mesmo respondê-la. Eu quero te fazer um convite. Calma, mas já estamos... Calma, 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 calma. Eu mal estou chegando, já tem convite, meu amor. Que convite é esse? Isso. Vamos te dar uma farda de agente de trânsito. E eu quero convidar você para um dia de agente de trânsito. Porque desse modo, você mesmo vai conseguir responder a essas perguntas, vivenciando em pele a realidade que o agente de trânsito enfrenta no dia a dia. Recentemente, eu vi um vídeo de uma agente em São Paulo, literalmente apanhando de uma motorista que, inclusive, estava grávida. Eu estou com medo da situação como essa. Aqui em Goiânia, como é que é o povo? Goiânia é uma cidade, que eu diria, exótica, né? Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas educadas, compreensivas, né? Que a lei precisa ser observada, existe aquelas pessoas, muitas vezes, que não entendem. Mas o importante também, e isso eu acho importante você aceitar esse desafio, é que você faz parte dessa dinâmica. E a partir da sua conduta, muitos conflitos podem ser evitados. Então, vamos descobrir? Vamos descobrir como é que funciona, como é que é a vida de uma agente, como é que é esse trabalho brilhante, que salva muitas vidas, não só aqui em Goiânia, mas tudo quanto é parte do mundo tem uma agente de trânsito fazendo a diferença. Vamos lá? Bora! Opa! Atenção, hein? Agora é comigo nas ruas de Goiânia. Minha querida, tô pronta, prontinha? Tá pronta, agora é só entrar na viatura e fazer o atendimento das ocorrências de trânsito, sempre visando um trânsito mais seguro. Mas é, neguinha, tô indo de bastão e de spray aqui, ó. Vamos, quem vai comigo é você? Não, a equipe, pronta, preparada, tá te aguardando ali fora. Sai pra rua, sai pronto pra multar, ou pra aconselhar, conversar. Educar, trabalhar e se precisar a gente multa. Se precisar, pega até o... Essa é a melhor parte, nunca imaginei. Agora, quando você for aí, eu for multado, você se respeita, porque os homens estão preparados pra dar os cacetes. Entendeu? Dentro da lei, isso é permitido. Sim, a gente pode revidar a injusta agressão pra fazer até a prisão em flagrante do indivíduo, se a gente for agredido ou algum cometimento de outro crime. Vamos lá? Vamos trabalhar, gente? Vamos trabalhar. Eu não sou uma melo, não, mas tô mandando o povo. Vambora, gente. Vamos lá, gente. E eu estou na equipe do Bruno e do Danilo, e eu quero saber agora, Bruno, pra onde a gente tá indo? Então, Jaqueline, em primeiro momento, a gente vai fazer uma fiscalização, um local que ele é recorrente ao problema de veículos estacionados sobre o passeio. Lá é uma loja de autopeças e uma igreja do lado. Então, a acessibilidade, a deslocamento de pedestre nessa calçada, é muito difícil por conta desses veículos. Então, a gente tá indo, nesse primeiro momento, fazer essa fiscalização. Já tentaram te oferecer uma propina aí, pra você dar uma aliviada? Várias vezes isso acontece, essa tentativa de suborno. Isso é uma coisa rotineira pra gente, mas não justifica essa atitude, porque a lei deve ser cumprida. A lei deve ser cumprida por mim, como cidadão. Eu devo obedecer a lei e o contribuinte da mesma forma. Olha só, paramos aqui agora pra atender uma ocorrência. Esse carro, ele está parado aqui, ó, nesse piso tátil. Qual que é essa infração? Essa é a infração de estacionários sobre o passeio. A gente coloca sempre a observação que o veículo está sobre o piso tátil, pra reforçar a situação que se encontra. E lá, avra o alto, deixa a segunda via, pra além de autuar, a gente educar esse veículo, pra ele saber que foi autuado e não repetir a mesma situação em outro local. E se a pessoa chegar aqui agora e tirar o carro, ela vai ter que pagar a multa do mesmo jeito? Ela continua tendo cometido a infração. A infração foi cometida. A obrigação dele é tirar. O retirar o veículo não isentra ele de receber essa notificação, porque ela já foi cometida a infração. O senhor não viu a faixa aqui? Eu vi a faixa, reconheço meu erro. Foi muito mais uma questão de... talvez hábito de desatenção, mas tá errado, tá certo. Vai levar uma multinha. Vou levar uma multinha. Olha a caminhonete aí. Vamos pegar os dados dela agora. Placa, marcar o horário, o endereço. Olha isso. E esse aí também será notificado. Nós continuamos aqui por Goiânia, tentando aí dar umas dicas pra esse povo no trânsito. E olha só, ele tava explicando pra gente uma coisa. Às vezes vocês, nós, né, como motoristas, vemos essa área grande, essa calçada, tranquilamente, na minha cabeça, eu consigo colocar ali, vai sobrar um espaço pro pedestre. Mas nem sempre sobra. Não é assim, Jaqueline. O uso do passeio, ele é exclusivo para o pedestre. O passeio é a calçada. É a calçada. Naturalmente que o carro, ele pode passar por algum momento pra acessar o lote. Então, isso não é um problema. Nesse ponto aqui, especificamente da T9, os clientes vão fazer o uso da loja, vão comprar alguma coisa, eles se enganam achando que isso aqui é um estacionamento do estabelecimento. E não é. Isso aqui é uma calçada. A única coisa que é o estacionamento dessa loja é a partir desse ponto. A partir desse ponto, pra dentro, é uma área particular. Ele pode fazer o que ele quiser. A principal infração aqui em Goiânia é estacionamento? Jaqueline, é um espectro muito grande de infrações. Se a gente for analisar a fiscalização eletrônica, que ela é muito mais eficiente do que a fiscalização humana, ela pega muito mais avanço de semáforo e velocidade. Então, o quantitativo dessas infrações é maior. Agora, nós, agentes de trânsito, a gente pega muito cinto de segurança, o condutor não faz uso do cinto. A gente pega muito o condutor fazendo uso do telefone celular. E olha só, aqui na porta de uma academia em Goiânia, a gente percebe que tem essas faixas amarelas, tem cones e tem um carro também estacionado bem na metade da calçada. É uma estação corriqueira. Corriqueira, o estabelecimento comercial, geralmente ele faz alguma contenção pra que os veículos não avancem pra dentro do estabelecimento. Isso induz o cliente, ou no caso aqui o atleta, a fazer uso do passeio de forma indevida. Os carros estacionados no meio da calçada, o senhor tem que ir pra rua pra poder passar? É complicado, né? Complicado. Dificulta muito, né? Ainda mais pra quem é idoso, né? A senhora acha que esses carros parados no meio da pista atrapalham? Atrapalham demais. Porque, ó, como que ano que você passa? Ali atrapalha demais. Todo lado que você anda, tem carro. Danilo, qual que é o valor da multa de quem estaciona na calçada? A multa grave, ela é 5 pontos e aproximadamente R$290, dependendo se a pessoa pagar com desconto ou não. O trabalho do pessoal da gente te atrapalha no trânsito? Não, de forma nenhuma. É excelente. Fiz uma população pra poder esclarecer algumas questões aí. Então você entende a importância deles? Com certeza, é muito importante. Eu acho que falta mais presença nos pontos mais críticos da cidade. A gente percebe muito motorista fazendo conversão errada, ultrapassagem errada. Falta pessoal. Enquanto a gente conversa, o Danilo tá aqui, só na canetinha. Tem 5 minutinhos que a gente tá aqui. Você conseguiu pegar alguma coisa? Sim, foram 5 infrações observadas. Mesmo com a viatura posicionada, ainda passou pessoas, condutores, falando ao celular. Dois avançaram o semáforo. Então em 5 minutos foram 5 atuações que eu consegui observar. Pois é, a gente às vezes aí tem medo de passar perto deles, medo de dar uma seta errada, fazer uma conversão aí indevida. Mas eles, eles estão apenas fazendo aquilo que a população solicita, que é trabalhar pra garantir um trânsito melhor. São seres humanos, são pessoas que estudaram pra isso, tem família, é um meio de sobrevivência deles. Então vamos respeitar os agentes, porque eles estão pra somar, pra nos ajudar. Porque morar em um país onde a segunda maior causa de morte seja acidente no trânsito, é porque tem muita coisa errada. Então se eu não faço a minha parte e você também não, vamos abrir os olhos, porque eles estão fazendo a parte deles. E eu não vou ficar aqui de bobeira não, eu vou pegar, cadê a canetinha? Vou dar canetada, porque eu já tô treinada aqui, já tô sabendo as coisas erradas ali que eu vi. Então vamos começar, vamos trabalhar. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!